senhoras e senhores sejam bem-vindos para mais um vídeo e cara se liga na meia tá meio bugado mano faz muito tempo que eu não gravo vídeo para o canal na verdade faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo mas tudo isso se deve só porque eu usava uma gopro hero 4 e eu tava muito satisfeito com a qualidade de áudio de vídeo e eu queria trazer sempre um conteúdo mais mais de alto padrão entendeu porque falou minha câmera mãe câmera girl por conta disso eu fiquei muito tempo sem gravar porque eu realmente desanimei de gravar agora que eu consegui adquirir essa maravilhosa GoPro Hero 8 aí depois eu apresento ela para vocês eu vou voltar a gravar e eu vou falar para vocês uma coisa mudou um monte de coisa na minha vida como é que vocês vão me ver aqui né apreciar o meu belo monólogo olha só meu bantão quente eu tô até suando se liga não tô pertinho sente sente um sente um sente um remelexo me contrata galinha nossa mano se liga no rolo para conseguir comprar uma gopro na verdade não foi para conseguir comprar uma gopro porque foi o rolo mesmo eu comprei uma placa de vídeo a placa de vídeo não entrou no computador porque meu computador é de uma geração passada aí eu bati um rolo na placa de vídeo comprei o Nintendo Switch fiquei um tempo com o Nintendo Switch me diverti joguei Mario pra cacete e cansei dele cansei a minha futura esposa que está segurando essa belíssima câmera enquanto vocês mexiam ai tocou o que será então muita coisa mudou na minha vida nesse meio tempo e provavelmente eu vou registrar todos os momentos agora porque eu comprei essa câmera e na hora que eu escolhi eu escolhi com o carregador só que na hora de clicar para comprar eu comprei errado então comprei com dois cartões de 64gb 3 baterias da gopro é extra que isso vai me dar uma longevidade muito grande de conteúdo muitas horas né sem contar que eu vou ter um baby ai que lindo vai ter um baby olha o vô tropão cara o pai assassino é vou ter um baby e eu quero gravar ele também né para ver ele crescendo para depois ele ficar me xingando ai acredita pai sempre fazendo passar vergonha na internet e falar ai filho pois é explorava você comercialmente desde pequeno bom é isso se você conseguiu ver esse vídeo até aqui parabéns você é um guerreiro tamo junto é nóis falou e até logo tchau muito bom dia gente acordei aqui na minha casa provisória olha a carinha de sono dessa bebê que coisa linda gente olha só o que ela fez enquanto trabalhava lavou tudo cara essa mulher é sensacional hoje a gente vai fazer a festa do meu aniversário aqui nessa casa deixa eu dar uma limpadinha vocês vocês estão bem sujos agora nesse momento eu vou fazer um time lapse do meu café da manhã beleza daqui a pouco a gente volta a pegar outros steaks como vocês viram ai no time lapse mas tava fazendo aqui o café junto com a minha cônjuge Lilian olha só o prate 1 que ela come e olha o meu o meu é esse aqui meu fundo só mas ela é com 3 será que ela é uma dragonite me ajuda aqui dragonzinho para de mentir é o que? você para de mentir que absurdo pô agora eu vou tomar café não vou ficar mostrando pra vocês porque senão eu posso babar sei lá e vocês ficarem me chamando de babão aqui temos hoje açaí delicioso meu pãozinho patrizinho que ela fez pra ela comer antes do café e um cafezinho gostoso beleza é isso até daqui a pouco fui tchau beijo até mais senhoras e senhores terminamos de limpar a casa agora estamos indo buscar as coisas pra gente comer pra gente começar a festa só que como o vídeo vai ficar muito longo a gente vai ver isso no próximo episódio beleza tamo junto falou e até mais fui tá e mais fui tchau A CIDADE NO BRASIL